Assim foi o nosso Natal Com a nossa família unida Uma mesa simples, mas com tudo o que gostamos de comer Deus nos abençoou com os presentes desejados Receber os presentes, já vai lá, manda aí É só uma lembrancinha, tá filho? Não é o que você queria, mas é de coração Pode abrir, abre da caixinha primeiro É, é só abrir na frente Aqui, aqui, ó Eu não quero rasgar, né? Tem que aproveitar a embalagem, né? Qualquer assim O que será? O que será? O que será? Caralho O que é isso, rapaz? Vai ter que usar um pente bom O que, Paulo Diogo? Vai ter que usar um pente bom Gente, eu queria muito uma calça camuflada que eu acho muito bonito O Pablo me perturbou o ano todo por essa calça camuflada Achei, filho Tá aí Gostou? Agora Gostei, gostei Bora ver Bora ver se tu vai gostar Olha, é a marca da tua pulseira, ó Da tua lojinha online, ó Legal, legal Gostei Aqui também é meu? É O que será? O que será? Dois presentes? Será? Não sei o que é também, não É só uma lembrancinha, né? É pra usar com a calça camuflada Gente, eu queria muito essa blusa camuflada Não, xadrez Xadrez Pablo queria muito essa blusa xadrez Gostei muito Muito bonito também Amei Gostou, filho? Aham Aí, xadrez É, eu queria um brinquedinho, né? Uma Pepe Pig Mas Só uma lembrancinha Um Play Blade É Agora é a sua vez, tá, bebê? O que é que você queria ganhar de Natal? Eu queria aquelas arminhas de Nuff O que? Nuff? É Ah, tá De brinquedinho, né? E aqui Tá Você queria uma? Nuff O que é isso? É do tamanho que a gente arrumou Filho, essa Nuff é pequenininha Mas, essa Nuff é pequenininha Mas Mas a gente desola Vai Pode abrir essa Nuff Ah, abre essa Nuff Pode puxar Mentira Brinquedinho O que é isso, filho? Filho, o que é? O que é isso, filho? Filho, a gente chorou Abre teu brinquedo Abre teu presente Gente Você não queria o Nuff Você quer o Nuff? Você quer o Nuff? Você quer o Nuff? Você quer a Nuff? Não Na verdade O que é isso? Não é Meu Deus Meu? Meu Deus É, não Não, tijolo não, filho A gente não vai fazer isso, não Meu Melhor que o meu Qual tia quer ficar com a minha calça camuflada, não? Pode ligar Pode ligar Liga Liga, amor Liga O papai já configurou aí pra você já Gente Ah, filho Mas também você ganhou um celulazão, né? Você já ganhou Eu tô brincando Que isso? Oh, amor Você gostou, meu filho? Muita coisa Ligou? Mostra aí Mostra aí pro pessoal ver Ih, caraca Já sei o que eu vou fazer quando meu celular descarregar Beijo, meu queridinho, beijo Hum, não se merece, tá? Bom, bom E você? E você, filho? Ganhou o que você pediu, né? Se eu soubesse, tinha pedido um notebook, né? Ó, desde quando a gente saiu pra comprar o presente do dia dos pais O Pablo viu essa calça E, claro Uma outra combinação A filosa chagreira Uma outra combinação E falou Mamãe, você comprou essa calça? Você comprou essa blusa pra mim? Aí eu falei Filho, agora não No Natal eu compro pra você Aí eles chegaram aqui Pegaram essa caixa aqui gigantesca E colocaram aqui Filho, é só pra enfeitar, tá bom? Olha como é que é as coisas Mas o Natal não é somente Uma mesa farta Ou roupa nova e presentes O verdadeiro sentido A essência do Natal É o nascimento do Salvador Jesus Jesus nos amou primeiro E só ele traz a verdadeira alegria para a nossa vida E uma paz que o mundo nunca pode oferecer Feliz Natal Feliz Natal Todos os dias pra você Tchau 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 Tchau